Oi pessoal, farei uma nova filma aqui pessoal, mas antes disso se inscreva no canal Rosinha, sou o Rosinha, sou o YouTube e aperte lá no sininho para aparecer uma nova filma para vocês. Oi pessoal, vou lavar essas louças aqui, oi judia, oi, quanto é oi judiozinha? Hoje é nove de outubro. Hoje é nove de outubro pessoal, vou lavar esses trocinhos aqui ó, essas louças, vou começar aqui lavando essas louças para vocês aí na casa de vocês aí. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei a hora vocês estão assistindo, tem gente fora do Brasil que assiste, uma hora dessa lá fora do Brasil, é aqui é, vamos dizer, quatro horas da tarde, lá já é quatro horas da madrugada, no outro país. E vocês, sejam bem-vindos no canal aí assistindo, eu vou começar, vou tirar a metade desses trocinhos aqui, vou tirar os alumínios e lavar primeiro os plásticos e depois o derradeiro eu vou lavar os alumínios. Olha se tu acha como tá queimada por dentro, tá aqui por fora, ela tá toda queimada aqui por fora, aqui por fora não adianta eu limpar ela não, porque eu vou colocar no fogo de novo e ela vai queimar todinha de novo, aí não adianta, só adianta eu passar um bobrinho aqui dentro e limpar. Vou começar. No final, no final, no final do vídeo, eu vou ensinar uma receitinha boa pra vocês aprenderem. Separar aqui, alumínio pra um canto e pra aqui a outra. Aí no final, pessoal, eu vou ensinar como é fazer um detergente caseiro com Coca-Cola. Aqui, pessoal, eu não tenho, é, aqui, pessoal, eu não tenho a Coca-Cola, não. Eu vou fazer com outro Guaraná. Pra vocês poderem ver esse detergente caseiro. No final, quando eu for lavar aquela panela de, aquela panela lá, aquela panela vazia, aí eu amostro pra vocês. Especialidade também, eu vou cuidar para tua como se relacionasse aqui. Então, eu vou ah. Eu vou tirar a panela lá. Eu, por favor, eu vou tirar porque eu vou com vocês. Sua has, eu vou deixar condenado aqui. Seis isso nós já consegue, eu vou tirar aqui. Adivinhada, só eu verificar pra você fazer um toque ou não. Então eu vou fazer três meus toque ou não se�를 xcion dreams. Do que eu fui para lá. Mas na hora eu vou tirar aqui. Eu vou tirar um elsewhere. R$0,002reibt um quo. É cycle conveniça hoje. Primeiro pessoal, vocês vão ensaboar, ensaboar os troços todinho, aí depois por derradeiro, vocês vão enxaguar, aí não gasta nem muita energia não, não gasta muita energia do corpo, porque a pessoa não gasta muito não, e nem água também não. Então, vamos lá, vamos lá. Essa bacia aí, eu vou deixar para o derradeiro, está meio engodurenta. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.